Tudo bem? Tudo bem? Ui! Escuta, meu bem, eu tô cansada, mas eu adorei essa recepção. Oi, amor, já chegou. Tava um pouquinho de espéu. Amor, deixa eu subir aqui, por favor. O que foi? É... Você não tava lá no fundo? Não, amor, você... Ah, tá. Quem tá lá é meu irmão, lembra dele? Ah, seu irmão. Amor? Amor? Tá tudo bem, amor? Manu? Letícia, me ajuda aqui, Letícia! Manu? Ô, Letícia! Você ficou impressionada pelo susto, mas calma, amor, sou eu sim. Ele tá lá atrás ainda. Tá bom, amor. Acho que é você mesmo. Tá tudo bem. Levanta agora e vem pra cá também. Não cansa de ser ridículo, não! Se eu quisesse algo com você, eu estava com você! Eu amo o Marcelo! Patrão, Patrão! O que foi? Pera. Aconteceu alguma coisa com a Manu? Sim, aconteceu. Foi eu que chamei. Eu não vou deixar que você faça algo com a dona Emanuele. Só podia ser você, né? Assunto insignificante. Sai da minha casa agora, vai! Anda! Meu amor, foi um engano. Eu achei que era você. Meu amor, acabou. Calma, calma. Que bom que você tá bem. Que bom que você tá bem. Obrigado.